Eu quero mostrar pra vocês agora como que eu fiz esse meu cortadorzinho aqui, pra miolinho de anel, de uma forma simples. Lá no meu vídeo, que fala sobre as medidas das joias, que tem medidas de anéis, de brincos, de colares, de pulseiras, você vai encontrar uma informação a respeito desse medidor aqui, por que que eu cheguei, como eu cheguei nesses medidores, por que que eu fiz essa forma, tá? Tá? Recomendo pra você assistir, porque é um vídeo que vai falar sobre medidas que a gente aplica em todos os acessórios que nós fabricamos. É uma forma interessante de evitar que a gente faça uma peça que venha a não servir na cliente, ou na amiga, ou na pessoa que a gente vai presentear. Por quê? Porque leva tempo, né, gente? Às vezes você tá ali meia hora, se dedicando, fazendo uma peça ali, daí vai pro processo de cura, faz acabamento e tal, daí chega na pessoa e não serve, né? Então, é legal que você saiba quais são as medidas ali, o padrão, pra evitar que esses momentos, essas situações aí aconteçam. Como que eu cheguei nesses rolinhos aqui? Lá no vídeo, eu explico que, na minha jornada em busca de medidor de anel, eu fui atrás de uma pessoa que trabalhasse com impressão 3D, né? Que fizesse projetos na impressora 3D, que é aquela impressora que vai pingando polímero e vai criando peças, objetos. E aí, eu passei pra ele as medidas que eu queria e ele fez esses rolinhos pra mim, de 5 cm, pelo diâmetro dos anéis que eu queria. O que que acontece? Lá na tabela de medidas de anéis, tem os diâmetros de cada numeração, do 10 ou 33, se eu não me engano. Então, eu escolhi as medidas que são as mais procuradas, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, e pedi pra ele fazer os tubinhos. Você pode ver que cada um deles tem um tamanho diferente do outro. Olha só, uns são maiores, outros são menores, tá ok? Aí, eu também falei, por que que eu não fiz em cerâmica plástica? Porque esse diâmetro aqui, ele é uma medida tipo 1,51 cm. Aí, você vai passar pra cerâmica plástica, você vai precisar usar paquímetro, régua, um monte de coisa, medidor. E eu falei, ah, eu não vou perder tempo, horas ali, tentando ajustar essas medidas. Eu vou tentar fazer de uma forma mais prática e rápida, né? Então, eu consegui essa pessoa, ele fez pra mim, e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o acabamento. Outra coisa importante, lá no vídeo sobre as medidas, eu falo. A impressora 3D, ela tem uma retração da medida que é lançada no projeto para o produto que sai final, para o objeto final. Então, se eu lancei no projeto 10 mm, né, 1 cm, na verdade, vai sair 9 no projeto final. Então, ela tem uma pequena retração. Aí, o rapaz me falou, e eu, sobre isso, eu fiquei, não achei nenhum problema, por quê? Depois que a gente envolve o metal aqui, né, o pedacinho de alumínio, ele vai compensar essa retração do produto, né? Essa retração do polímero, ok? Então, acaba ficando mesmo na mesma medida. Tanto que eu peguei o medidor depois, olha só. Aqui, esse medidorzinho em bastidor, que é um gabarito de medida de anel, né? Número 20 aqui. Ó, encaixou certinho, viu? E ele tinha ficado um pouquinho menor. O tubinho, né, na hora que imprimiu, ficou um pouquinho menor. Vamos lá, então? Lá no vídeo, também, eu expliquei como que você faz pra localizar esse profissional aí na sua cidade, na sua região, que trabalha com impressora 3D. Então, é só entrar lá no Google, colocar projetos em impressora 3D ou impressão em 3D. Ou, também, você pode ligar naquelas empresas que trabalham com fachada, com comunicação visual, né, fazem banner e tudo mais, agência de publicidade, empresas de brindes, que fazem brindes, que eles vão, talvez, aí, saber te recomendar a uma pessoa que faça esse tipo de material, tá? Ficou bem barato, ok? Esses aqui, em torno de 5 reais cada rolinho, que é uma coisa, gente, assim, que... Não é bem barato, né? Mas, assim, se você for pensar que procura na internet e não acha nenhuma opção que atenda necessidade, e a gente consegue resolver o problema, eu acho que acaba sendo um valor acessível, assim, que a gente consiga pagar, certo? Então, aí, minha dica, é só você procurar, então, por esse profissional e passar pra eles. Vai lá na tabelinha do meu vídeo, tá lá no Facebook a tabelinha também, tá postado. Depois do vídeo, vem a tabelinha, tá? Você vai ver lá todas as medidas, aí você escolhe o diâmetro do tamanho de anel que você quer e passa pro profissional, olha, eu quero que você faça rolinhos pra mim, assim, rolinhos, com o tanto de diâmetro aqui, pode ser por 5 centímetros, né? Esse aqui, meu, é de 5 centímetros, fica bem confortável na mão. E ele vai imprimir pra você. Depois, você vai fazer o processo que eu vou ensinar agora, ok? Pra fazer o cortador com os seus caninhos aqui, com os seus tubinhos de impressão 3D, você vai precisar escolher uma medida, eu acho que esse aqui é o 24, deixa eu confirmar aqui, esse aqui é o 26. Vai escolher um caninho, ok? E vai recortar um pedaço de alumínio, eu tomei bastante cuidado nesse procedimento, porque ele é altamente cortante, tá, gente? Eu já havia usado um pedaço, tem até um pedacinho de fita aqui, ó. Você vai escolher mais ou menos aqui em que altura vai querer que fique. Vamos ver aqui quantos centímetros. Esse aqui ficou com 3,5, então, eu vou fazer os outros parecidos. Eu vou medir aqui 3,5 centímetros. Vou marcar. Com o lápis. 3,5. E vou cortar uma tira com a tesoura mesmo, tá? Vou marcar aqui com o lápis mesmo. Assim. Para fazer esse corte. É bom que isso aqui ajuda a afiar a tesoura, tá? Inclusive, não só a latinha aqui, o alumínio, mas também o papel alumínio, aquele que a gente usa na cozinha. Se você cortar assim, ó, ele deixa a tesoura bem afiada. Eu descobri por acaso. Não sei se outras pessoas usam essa estratégia aí, mas foi bem por acaso que eu descobri. Aqui tem uns pedacinhos ainda de fita que eu fiz o outro. Aqui. Cuidado, gente, para não se machucar, porque é altamente cortante, tá? A parte que está mais retinha aqui, eu vou usar para fazer o corte. Então, nós vamos medir aqui mais ou menos o tamanho que nós queremos que fique. Esse daqui está com mais ou menos um centímetro para fora de corte. Tem que pensar bem na espessura do anel que você vai cortar. Eu acho que esse daqui já é suficiente, tá? Então, mais ou menos assim. Vou pegar a fita, um pedacinho. Vou colocar aqui, um centímetro. E grudar aqui no meu rolinho. E aí, envolver o rolinho com essa lâmina de alumínio. Até passar mais ou menos um centímetro aqui, tá, gente? Deu certo? Passou mais ou menos um centímetro, ó. Aqui dentro, tá vendo, ó? Um centímetro mais ou menos. Faço uma marquinha. Corto novamente aqui com a tesoura. Esse aqui vai dar para fazer mais um depois. E agora, a gente vai fechar de verdade. Primeiro com a fita. Só para prender aqui, para não escapar. Vamos deixar bem redondinho aqui. Vou aparar aqui, o que não tá legal. E agora, eu vou colar. Pode usar um palitinho para esparramar aqui a cola. E não tem problema se ficar sobrando cola, porque depois a gente pode lixar, tá bem? Vou deixar ele bem justinho, ó. Vamos prender aí por um tempo. Depois que você conseguir grudar aqui, você vai usar uma lixa simples. Pode ser uma lixa bem fininha que você tiver, para poder aparar aqui, para deixar tudo bem niveladinho, tá bom? Só faz isso daqui. Porque às vezes, no corte que você fez, ou que eu fiz aqui, a gente pode ter feito um pouquinho torto, então, isso aqui vai deixar ele bem niveladinho. Essa parte aqui, se você quiser envolver ela toda com a fita de novo, ou lixar esse pedacinho aqui, ó. Só para dar um acabamento melhor. Prontinho. Vou prender mais um pouquinho aqui com a fita nesse cantinho. Prontinho. Mais ou menos aqui dentro, a gente tem um centímetro de espaço para fazer o corte, tá? Lixadinho. Ok? Bom, gente, essa aqui é a minha dica para você poder fazer os seus cortadores de anel usando o sistema de recorte da impressora 3D, observando os diâmetros lá na tabela das medidas de joias para você passar esses diâmetros aqui para a pessoa que vai imprimir para você os caninhos em 3D. Tá prontinho, então, aqui a minha dica para vocês de como fazer o cortador de anel, ok? Espero que seja útil, que vocês gostem, que vocês usem, que vocês façam anéis bem lindões aí, mostrem, postem aí para eu ver, tá? Para acompanhar o trabalho também de vocês. E te convido para curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no meu canal, seguir as minhas outras redes sociais também e te vejo no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí E aí Tchau.